Vamos que vamos. 3, 2, 1, olha nós aqui de novo. Laroyeixo! Boa noite, meu povo, boa noite, senhores, senhoras, habitantes desse planeta e moradores aqui da Terra. Vou te dizer, cara, Brasil não é pra amadores. Eu vou te dizer que Brasil não é pra amadores. Eu tô com essa frase na cabeça, eu tô com essa frase na cabeça, não me sai essa frase na cabeça. E vou dizer pra vocês que hoje é um dia muito especial, porque é dia dos professores, né? Dia em que a gente comemora. Se não há, mais importante, é a principal profissão que faz com que todas as outras profissões existam. Então, aquele que hoje gosta de ficar homenageando o professor, gosta de ficar fazendo homenagens pros professores, faz aquela pataquada toda, também não tem lugarzinho no céu quando fica xingando os professores, quando eles brigam por melhores salários. Então, ó, papai do céu tá vendo você aí falando mal de professor e hoje fazendo homenagem pra ele, viu? E, falando em professor, seja muito bem-vindo o meu amigo, minha referência, meu baloarte, o Carlos vai ficar com ciúme, o outro Carlos vai ficar com ciúmes. Mas hoje, em especial, no dia dos professores, trago esse que é um mestre da educação, um mestre de capoeira, um mestre de vida, Carlos Silva... não, Carlos... José Silva. Como é que é? Carlos José Silva. É porque a gente só chama ele de mestre tigre. Boa noite, mestre tigre. Boa noite, boa noite, boa noite, Marco. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo. Quero convidá-los a dialogar com a gente nessa noite do dia dos professores. Não só sobre o dia dos professores, sobre capoeira, sobre educação. Vamos lá. A roda tá aberta. Vamos abrir a roda, né? Vamos abrir a roda. Ai, eu tô com uma coceira no nariz. Desculpa aí, gente. Gente, como eu sempre digo, toda quinta-feira a resenha de preto tá no ar. E eu digo, quer ajudar o preto? Quer ajudar a negraiada? Quer ajudar aqui o Informe Blumenau? Compartilha, dá uma curtidinha, compartilha. Quanto mais pessoas assistir a mensagem, muito melhor vai ser. E a gente já vai começar aqui as conversas, a gente vai começar aqui discutir a questão da educação, a questão da capoeira, a ancestralidade por trás da educação e da capoeira, que é muito importante para a formação, não só dos nossos pequenos, mas também dos jovens adultos. Eu já dou boa noite para o Claudir Tramontim, para a Dora, para a Annelise. Manda beijo para o João, Annelise. Beijo. Meu querido mestre tigre, quem é o Carlos? Bom, vou tentar resumir em poucas palavras, ou em meia hora. Bom, Carlos José Silva, filho de Osmarina dos Santos, costumava chamá-la de Dona Nina, mulher maravilhosa, mãe de oito crianças, lá do Nordeste, essa mulher nos ensinou a respeitar as outras pessoas, e é isso que eu trago dela. Mestre de capoeira, formado em educação física, especialista em educação escolar, mestre em educação. Mas tudo isso, toda essa história atrelada com a história e a convivência nas rodas de capoeira, com os grandes mestres de capoeira. E em Blumenau, moro em Blumenau desde 87. Em 91, comecei a desenvolver um trabalho aqui, de capoeira. Com os educadores, alguns professores da FURB, né? Com a professora Ana Baca, com o João Santos, e aí vai, né? De lá para cá, desenvolvi um trabalho com capoeira, onde eu pude aprender com muitas pessoas, crianças, jovens, adultos, personagens da história de Blumenau aqui, o professor Braulio Schleger, a Terezinha Raima, pessoas que me acolheram bastante, o Zona FURB, e mais pessoas, né? Eu fiz questão de citá-los aqui porque eles fizeram parte do meu iniciar da capoeira aqui, na cidade de Blumenau, uma cidade que diz que não existe o racismo, não olha torto para o preto, não olha torto para aquele que é diferente, não se encaixa nos padrões. E essas pessoas acreditaram em toda a história da capoeira, acreditaram na minha história, na minha responsabilidade com a capoeira, aí já não viés da educação mesmo. Lindenberg, boa noite, meu caro, Eduardo Tavares, Axé, meu irmão, Colofé, obrigado a todos que estão entrando aí na live. Mestre Tigre, vamos começar a conversa aqui, essa resenha, falando de uma figura muito importante para a história de Santa Catarina, para a história da educação catarinense, e não só a história catarinense, mas a história para as mulheres negras, as mulheres pretas de todo o Brasil, que foi a Antonieta de Barros, a primeira deputada mulher negra em Santa Catarina, que foi a autora depois, e aí vamos fazer esse recorte aqui, gente, que muita gente compartilhou aqui, e a deputada, a então deputada Antonieta de Barros, propôs a lei número 145, em 12 de outubro de 1948, em 1827, Dom Pedro I, tinha dito que aquela data, 15 de outubro, era um marco de referência com relação à educação. A proposição da lei que homenageava os professores, parte dessa deputada negra, dessa deputada preta, Antonieta de Barros, catarinense aqui da nossa terrinha, propôs a lei 145, em 12 de outubro de 1948. 20 anos depois, o presidente João Goulart, em 1963, instituiu como data nacional, ou seja, é de Santa Catarina, é da professora Antonieta de Barros, a lei que instituiu, a primeira lei que instituiu o dia dos professores. Qual é a importância, mestre Tchegre, de você reverenciar os professores com uma data comemorativa? O primeiro é valorizar, né, todo o trabalho, todo o empenho, toda a responsabilidade. eu escuto muito falar de compromisso dos professores, eu não gosto dessa palavra compromisso quando se fala de educação, porque ela não se encaixa no viés da educação, ela se encaixa em qualquer outro viés, no viés do funcionário da empresa, que vai lá ter o compromisso de bater o cartão para marcar os horários que ele está naquela empresa, mas o professor, o educador, para compromisso não se encaixa essa palavra. Se encaixa melhor a palavra responsabilidade, porque esse profissional ali ele é responsável por tudo que vai acarretar na vida daquela criança, daquele adolescente, adolescente, jovem, adulto, e até mesmo um dos longevos, as pessoas da terceira idade que procuram a educação para, como dizia minha mãezinha lá, para melhorar de vida, para ser alguém, era o que a gente escutava bastante lá na década de 80, 70, estudar menino para ser alguém, então, é isso, a importância é essa, ao meu ver, a valorização desses profissionais e demonstrar, mesmo que singelamente, uma forma de data, todo o respeito que a população, seja ela brasileira ou não, tem em correlação a esses profissionais ali, essas pessoas que tanto nos acolhem, que tanto nos encantam, ou eu enquanto estudante. E como é que a gente encaixa, e aí é importante a gente fazer esse bate-papo, essa ligação, na verdade, essa junção, como eu disse para o pessoal que eu mandei os convites, como é que a gente faz a junção da capoeira com a educação, e depois a gente entra na questão da ancestralidade. Olha só, historicamente, a capoeira, ela está engendrada, imagina uma trama, um tecido, então a capoeira, ela faz parte dessa, dessa, desse, desse, desse pano chamado Brasil, vamos dizer assim, sociedade brasileira. A partir do momento que os povos escravizados africanos chegaram, né, de uma forma forçada aqui no Brasil, e que se deu, depois de 200 anos, eles conseguiram se organizar, porque daí tinha várias línguas, vários costumes, várias, várias, várias culturas, e também tinha vários debates entre eles, entre essas comunidades africanas, porque, alguns ainda acham que a África é só, é um, é só um local, né, só um estado, vamos dizer assim, só um país, são 54, se eu não me falho a memória, são 54 países dentro do continente africano, com várias, várias, várias culturas, em cada país, tem várias culturas aí, várias, várias línguas, várias formas de se viver, várias formas de se, encarar o que é, viver em sociedade, a partir, a partir desses, desse momento que, os povos africanos aqui se encontram no Brasil, e conseguem se entender, eu, vou aqui romantizar a minha fala, eu, não pela língua, mas pela, pela, pela conversa corporal, onde se dá, o cingimento da capoeira, nessa força, nessa vontade de, de se libertar, uma ação para a liberdade, né, que, eu falo que a libertação, para mim, o capoeirista, o homem negro, a mulher negra, no país, ela fez, fez a ação para, para se libertar, e essa ação, chama-se, o jogo de corpo, chamado capoeira, a capoeira age, né, ontem, ontem, eu estava falando com, um dos grandes pesquisadores, na história, na história, da história do país, disponibilidade da capoeira, que é o Antônio Liberac, e onde ele fala que, essa, essa, essa junção de culturas, se dá, e só se dá aqui no Brasil, onde surgiu a capoeira, e a partir disso, a capoeira, o samba, na África tem semba, na África tem um mulo, que é uma luta que se parece muito com capoeira, embora ela não seja reconhecida, e lá na África, não se tem nada, nenhum registro de capoeira, então, a coisa aconteceu aqui, tudo isso que eu estou dizendo aqui agora, para dizer que, a capoeira, ao meu ver, ela, ao meu ver, ao ver desses pesquisadores, ela, ela é uma, ela se deu como se, como educação, como sistema, não, como uma obra de, de se educar, vamos dizer assim, um momento de educação, não institucionalizado, na forma que a gente vê hoje, na escola, no espaço fechado, se deu, como se dá no candomblé, como se dá nas culturas, em círculo, nessa troca, como dizia Paulo Freire ali também, que ninguém educa ninguém, todo mundo se educa mutuamente, e a capoeira, na capoeira a gente encontra muito isso, trazendo para os tempos aí, para exatamente 2003, 2003, 10.639, 2003, 2003, nesse contexto todo, se entendeu que, se tem que colocar a capoeira dentro dos ensinos, das instituições de ensino, ensino do Brasil, embora, embora, essa, essa prática, ancestral, não se faz presente, dentro da maioria das escolas, como ela, a gente, gostaria que acontecesse, que se fizesse realmente, acontecer, se fizesse a prática da capoeira, com todos os seus viés, não só a parte atlética ou esportiva, mas com a parte cultural, com a parte filosófica, com a parte histórica, a importância da capoeira para a educação, hoje, é de fundamental, vamos dizer assim, se faz urgente mesmo, ela acontecer, embora a gente saiba que são poucas as modalidades, ou são poucas os profissionais de capoeira, que tem formação acadêmica nesse viés eurocentrado, esse viés ao qual eu fui formado, com a qual você é formado, com a maioria da população é formada, um pensamento linear europeu, não olhando para as outras culturas, africana, oriental, daí vai, mas aí a gente pode escorrer bastante sobre isso, como se dá a capoeira dentro da escola, como se dá a capoeira dentro da universidade, já que eu dei aula na FUNE desde 1998 até 2019, com capoeira em projeto de extensão, e como capoeira na parte da disciplina, embora essa disciplina aí, ela tenha sido pensada da forma mais correta que era para se acontecer, mas no meio do caminho se perdeu, eu digo assim, deveria ter 72 horas, no meio do caminho foi para as 20 horas, então, tu faz o que eu ensino, tu faz o que eu aprendo, e eu faço o que eu te ensino, essa é a proposta da educação. É, é muito importante, principalmente para a galera que está nos assistindo, grande abraço, Volney, é muito importante, quando o professor coloca, o professor coloca, o professor Tigre, eu vou chamar de professor, coisa chique, né, quando o professor Tigre coloca, quando o mestre Tigre coloca essa coisa da escola eurocêntrica, é que dentro, principalmente, para nós do movimento negro, para nós que trabalhamos a questão da cultura étnica, racial, dentro das escolas, discutir a cultura negra, discutir a história da África, e desses africanos sequestrados para o Brasil, é para sair dessa, dessa, dessa narrativa europeia, que traz para o Brasil uma história que não é a história dos negros, propriamente dito, pela visão dos negros, e sim uma visão eurocêntrica, uma visão europeia, todos os nossos estudos são com base em estudiosos, em filósofos, num formato eurocêntrico, num formato europeu, né, e a consequência disso, a consequência real disso, é você tratar a questão de negritude e história do Brasil no contexto dos negros, apenas no 13 de maio e no 20 de novembro, né, e tratar, por exemplo, a capoeira como uma coisa meramente folclórica, uma questão só de dança, ou de, há quem diga que é só dança, há quem diga que é só luta, há quem diga que é um folclore, né, há quem diga que é um folclore e que poucas pessoas jogam capoeira ou lutam capoeira ou dançam capoeira, né, Então, é muito importante isso que o professor Tigre coloca, porque, infelizmente, no Brasil, e eu digo no Brasil, desde 2003, com raríssimas exceções, raríssimas exceções, uma lei que é essa 10.639 de 2003, é colocada, é aprovada no Congresso Nacional, proposta no Congresso Nacional, para ensinar a história da África e dos afrodescendentes no Brasil, nunca foi, nunca foi, nunca foi pautada dentro das escolas, não é pautado, se a gente discutir Blumenau, inclusive, não se tem essa discussão, tanto eu, como o mestre Tigre e o professor Carlos Silva, já fomos em formações para professores da rede municipal, em que a discussão central não era o que era para ser dado, mas a coragem deles de apresentar isso dentro de sala de aula, né, e aí entra a questão do racismo estrutural dentro do ensino, desse ensino eurocêntrico, dentro desse ensino que não se pode falar de África, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sem que seja tratar os negros apenas como escravos, né, esses dias atrás alguém se chocou quando eu disse, não, eu não sou descendente de escravo, nós somos descendentes de realeza, né, eu não sou descendente de um escravo, eu sou descendente de pessoas que por séculos foram sequestradas e mantidas em cárcere privado, né, e por consequência escravizados, ou seja, eu sou descendente, o Carlos é descendente de vítimas de uma história, nós somos descendentes de pessoas que por muitos e muitos anos não tiveram condição nenhuma de serem tratados como sujeito de direito, no caso, falando, né, como advogado, né, ou como um sujeito completo para o pessoal da psicologia, ou seja, tratar um cidadão, tratar um ser como coisa, a história não mostra. Poucos são os lugares, e aí eu tenho que fazer essa referência, poucos são os lugares que fazem a real referência à história de negritude no Brasil. Fora isso, meu querido, com raríssimas exceções, é 13 de maio, viva a princesa Isabel, né, e 20 de novembro, é, zumbi dos palmares era um senhor de escravo. Essa é a pira que o povo coloca, essa é a loucura do momento, né, essa é a loucura do momento. E aí eu emendo para ti o seguinte, já que a gente está tratando da questão da capoeira, boa noite, Ângela, um beijo, ela só está assistindo porque é tu, viu, tigre? Se fosse eu, ela não estava me assistindo, não, ela vai ver a Ângela, viu? Tu está no meu caderninho, Ângela. Um beijo, querida. É luta, é dança, é jogar a capoeira, como é que a gente traduz isso para o povão? Bom, a capoeira, ela é tudo isso, o Marco, e as pessoas que estão aí nos assistindo. A capoeira, ela se faz luta na hora que ela tem que se fazer luta, e ela se fez luta, ela surgiu para isso, mas ela também surgiu como o termo de luta de resistência de, a gente chama hoje de negritude, identidade cultural. Então, a partir do momento que eu pratico capoeira, eu não resgato porque eu não perdi, eu ressignifico a minha história cultural, a minha ancestralidade. Quando eu toco berimbau, poucas pessoas sabem que berimbau é o segundo instrumento de corda mais antigo do mundo. Então, quando eu vou lá dar aula de capoeira e apresento isso, eu e os profissionais da capoeira, os capoeiristas, e apresentamos os instrumentos, e falamos sobre a história desses instrumentos. A história desses instrumentos, está caindo, a história desses instrumentos aí da capoeira, o atabaque, o pandeiro, o berimbau, como eles são feitos, o que é que eles transmitem dentro da roda de capoeira, eu consigo falar sobre essa questão cultural. Quando eu falo de luta, aí eu exemplifico por que ela se faz luta. Mas quando eu eu sento lá e falo com as crianças ou com as pessoas que estão aprendendo capoeira, todo esse contexto histórico lá e como se passaram os conhecimentos, aí eu sou a capoeira ou capoeirista no patamar de filósofo, vamos dizer assim. Mas eu também sou artesão, porque eu tenho que construir esses instrumentos. Então, ela é luta, ela é filosofia de vida, a partir do momento que eu mostro a cosmovisão africana e a capoeira, ela é luta quando eu vou para o embate, eu ensino como atacar e me defender, ela é uma proposta de trabalho quando eu ensino a confeccionar os instrumentos, ela é cantoria quando eu ensino os cantos da capoeira que fala sobre ladainha, o que é uma ladainha, o que é uma quadra, o que é um corrido, tudo isso. As pessoas às vezes dizem, ah, mas a capoeira é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo ritmo do binibau. Não, no mínimo são sete ritmos que são mais tocados e a partir de cada ritmo desse que é tocado, aquele instrumento ali atrás, o binibau, o bunga, o capoeirista se comporta diferente no jogar, na atitude dele com o outro. Então, a nossa proposta enquanto capoeira é ser forte, mostrar que a gente é forte em termos de individualidade corporal, como se eu fosse um quadro lutador, mas essa fortaleza não é agredir o outro, a fortaleza é demonstrar e trocar conhecimento e saberes dentro da aula de capoeira com outra pessoa que eu mal conheço e eu não vou dialogar com ela oralmente, eu dialogo com o corpo. então, a minha conversa contigo, se eu estivesse jogando agora, seria uma conversa, vamos dizer, exemplificar, é como se nós estivéssemos vendo dois surdos e mundos se comunicando lá por sinais e tal, então, não teria a oralidade, teria sim a expressão corporal. A partir do momento que essas pessoas entendem que jogar capoeira ela não trabalha só essa coisa da escrita, que é importante, ela trabalha algo cognitivo, ela trabalha em interagir com o outro, aí a gente consegue fazer todo essa, percorrer todo esse caminho. A capoeira é luta, a capoeira é esporte, desde a década de 70, ela está escrita no Comitê Olímpico Brasileiro, só não é esporte olímpico porque nós temos um ex-presidente aí do COBE que bateu no peito e disse que enquanto ele fosse presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, a capoeira não seria apresentada como esporte olímpico, então, nós estamos na briga aí para isso, o pessoal que gosta da parte esportiva, para colocar a capoeira como esporte olímpico, porque para o público aí, para ser considerado esporte olímpico, está organizado, é claro, e no mínimo em 76 países do globo, a capoeira se encontra hoje em 196 países do globo, então, para quem sabe, é a prática nacional que mais divulga a língua portuguesa do mundo, e segundo a ONU, o que mais se exportou do país aí, em termos de cinco anos atrás, foram artigos ligados à capoeira, venibauzinho, tamizeta, tudo isso, tudo que era gringo levava alguma coisa sobre capoeira, então, aí está a importância de se colocar a capoeira e se falar sobre capoeira e se, pela capoeira, abordar os temas históricos de África e Afro-Brasilidade, esse é o viés ali, então, te respondendo ali, a capoeira é tudo isso, é arte, é luta, é filosofia, é juro. Eu adorei, eu adorei quando tu coloca ali que são dois, são dois surdos conversando, e quando eu vejo vocês jogando capoeira, é muito isso, né, cada movimento é um sinal para o outro, né, do que vai ser feito, de como vai ser feito, né, a conversa que se dá ali na roda de capoeira, ela também se dá com os instrumentos, porque conforme o atabaque e conforme o berimbau toca, é um ritmo diferente que está sendo jogado na roda, então, eu adorei essa, essa, essa convergência que tu fez aí com a questão dos conversa de surdos, é muito interessante. A Ângela me mandou beijo, tá bom, tá perdoada, a Morgana tá mandando um beijo pra ti também, Fabião, Fabião lá de Joinville, beijo, Fábio, a Carol, boa noite, Carol, o Jean chegou atrasado, mas chegou, hoje nós vamos falar de coisa boa, meu mestre tigre, me diz o seguinte, o que que é o Muzenza? Explica o Muzenza? O grupo Muzenza é o grupo Muzenza de capoeira, eu vou dizer aqui, alguns vão contestar, mas é o maior grupo de capoeira do mundo, o meu mestre, ele tem, o meu mestre, que é o Antônio Carlos de Menezes, mestre bombeis, Sérgio Pano, como eu, pobre, se mudou para o Rio de Janeiro, enquanto criança, aprendeu capoeira, para aprender capoeira teve que catar muito lixo para poder vender, pagar sua mensalidade, é importante dizer que a capoeira da Bahia é diferente da capoeira do Rio de Janeiro, nessa época de hoje, a maioria dos grupos de capoeira se conversam mais ou menos em termos de ritmo, em termos de jogo, mas na época que o mestre aprendeu capoeira, a capoeira do Rio era diferente, diferente da capoeira praticada na Bahia, na Bahia, a capital Salvador e na Bahia da Reconcavo Baiana, que são dois tipos de capoeiras diferentes ali. Então, a Mosenza, ela vem desse meu mestre, né, eu brinco sempre, todo mundo fala, o cara entende os paranauê, né, então, essa questão do paranauê, aquela música paranauê, paranauê, é em homenagem ao avô da Mosenza, o cara que ensinou, ao ex-avô da Mosenza, ao cara que ensinou ao mestre Paraná, que ensinou ao mestre Mentirinha, que ensinou ao mestre Paulão, que ensinou ao meu mestre. Então, essa é a árvore, né, a origem da Mosenza. E aí, meu mestre se mudou para Curitiba, em 72, 75, ele montou o grupo, 75, desculpa, ele montou o grupo, deu início ao grupo, assumiu o grupo, a direção do grupo Mosenza, de lá para cá, o grupo Mosenza foi se tornando uma potência em termos de capoeira com qualidade e responsabilidade no ensinar e no desenvolvimento da capoeira. Então, está aqui, hoje, o mestre Paulinho, está vendo esse instante aqui, tem poucos livros, o meu mestre tem só de livro, quase 500 livros só de capoeira, quase mil CDs e DVDs só de capoeira, é um pesquisador, não tem formação acadêmica, mas o cara escreve muito sobre capoeira, é um cara que desenvolve a capoeira no mundo inteiro, se forem procurar na internet, o que mais tem trabalhos de divulgação com colocação, nós temos 22 CDs de capoeira, tem muito mais fôlego para isso, a Mosenza é isso, a Mosenza é aquele amo e odeio, a Mosenza ela joga bonito, mas a essência da Mosenza é luta, então é luta, a Mosenza se fez, treinou e criou muitos lutadores de capoeira, tanto é que no MMA nós temos um, vou falar de um, 12 representantes da luta, que é o Eliseu Capoeira, que daí é do Paraná, faz parte do grupo, o Gamet, que é de São Paulo, que é um mega campeão na MMA, mas a Mosenza se fez enquanto criadora de lutadores, vamos dizer assim, aí a partir da década de 80 o mestre resolveu desenvolver esse lado pesquisador e fazer com que nós, as pessoas que procuravam para aprender capoeira com ele, sempre diz, ó, quer dar aula de capoeira, tem que estudar, tem que se formar, e daí foi isso que eu procurei fazer, quando a gente me juntei o grupo em 95, aí eu entrei no Conselho de Educação Física e hoje faço parte do maior grupo de capoeira do mundo. É muito importante, é muito importante quando você fala essa questão do estudo, boa noite, Simone Gadotti, Guilherme, eu ia mandar beijo para ti agora, mas já que você chegou, mando beijo ao vivo, então, eu ia deixar gravado o beijo, mas já que você chegou, dou ao vivo, é muito importante essa coisa que tu coloca da questão da educação, propriamente dito, envolvendo a capoeira, e aí o mestre Muzenza colocar aqui, quer praticar a capoeira, vai ter que estudar, quer ensinar, vai ter que estudar, daí a importância, por exemplo, o mestre Tigre, para quem está chegando agora, na apresentação, eu coloquei, ele é professor, mestre, em educação, ele fez mestrado em educação, ou seja, a especialidade dele, ele é especialista em educação, além de mestre de capoeira, né, e o grande trabalho, o grande legado que o mestre Tigre deixa na FURB, porque, fazendo uma crítica contundente a FURB, né, ela, no papel, ela coloca que nós temos que ter a aplicação da lei, mas na prática não é o que acontece, e o NEAB, através hoje da coordenação do nosso querido Sandro, tá lá batalhando, Sandro Galhaço, tá lá batalhando direto, tá lá na discussão, tá lá discutindo a implementação das discussões étnicas, raciais, pra dentro da FURB, do ponto de vista histórico, do ponto de vista acadêmico, o mestre Tigre foi uma peça fundamental na criação do núcleo de estudos afro brasileiro da FURB. importância desse núcleo junto com o professor Carlos Silva, junto com o professor José Endoença, fez com que essa discussão relacionada à a negritude propriamente dita, a história da negritude, foi muito importante pra FURB propriamente dita, né, e aí eu te pergunto, por que, mestre Tigre, é uma pergunta chata, mas é importante fazer, por que, né, nós não damos a devida importância, e quando digo nós, nós sociedade, nós sociedade acadêmica, né, porque nós não temos só a FURB como universidade, nós temos outras faculdades em Glumenau que não entram na discussão étnica-racial, e antes que digam que é mimimi, você precisa tratar da questão da luta antirracial como uma questão de saúde, como uma questão de educação, como uma questão de segurança, porque não é só discutir racismo, propriamente dito, como o racismo com o mestre Tigre sofreu, há uns 15, 20 dias atrás, quando não te deixaram entrar num banco porque estava de toca, né, toca e máscara, não, o negão não vai entrar de toca e máscara com esses dead dreads aparecendo, não é esse tipo de racismo, a produção desse tipo de racismo, né, é a falta de educação, né, é a falta de educação, então, por que, mestre Tigre, a gente, a gente tem tanta dificuldade de discutir a questão étnica-racial dentro da universidade? Pode sentar a lenha, pode sentar a lenha. Nós temos um amigo que é meu chará, que ele diz assim, o mestre Tigre já chega dando com os dois pés no peito, e é o que eu quero. Não, mas... Vai! Então, assim, no primeiro momento, não é lucrativo, né, os caras não, os caras, as instituições de tiro, aí eu me reporto à FURB, não sei, não vou dizer agora, mas no momento em que eu estava ali, ela, o viés dela não era atrair pessoas com perfil nosso, né, negro e tal, e até hoje, podia ver nas propagandas que a FURB fazia, já era só olhar um outro idói da FURB e tu já percebia que o negro não era bem vindo ali. e para falar sobre a questão étnico-racial, cara, você não discutia étnico-racial, questões étnico-racial, na educação física, você não discutia a fundo a questão étnico-racial dentro da disciplina de educação na FURB. Então, esse pensamento de que é educação aqui, como a gente tinha dito antes, nas escolas e nas instituições de ensino superior, não, municipal ou estadual, não se faz presente. Quando você faz lá, pode até estar dentro do PPP, projeto pedagógico, dentro do PPP, o papel aceita tudo, você escreve, mas você não coloca lá, tipo, a 10.639, lei federal. Aí eu te pergunto, uma lei federal, uma instituição de ensino ou qualquer um cidadão for pego desobedecendo uma lei federal, o que é que isso vai imputar a ele? Então, uma instituição de ensino que não cumpre uma lei federal, não está nem aí se ela está cumprindo lei federal ou não, isso já denota que não se faz, não é do interesse dela fazer isso. As faculdades que tem aqui, os centros de educação, ensino superior, na região de Bumenau, uma vez que eu contei, eram 20, alguma coisa, centros de ensino superior, faculdades aqui na cidade, seja além a D ou não, é só a gente fazer uma pesquisa simples ali, bem rapidinho, o que é que consta sobre educação heteropracial nos planos de ensino e nas disciplinas desses cursos de ensino superior aqui na região. Vai ver que é coisa bem íntima, é falar sobre o dia da consciência negra, ou fazer, que é o pior, que se fazia dentro de alguns projetos da rede municipal, se fazia o tal do blackface, ou fazia a negra do cabelo duro dançando samba, mas era bonitinho, então, se é bonitinho e todo mundo gosta, vamos fazer bonitinho, mas discutir mesmo, a educação não está preparada para isso, porque vai mexer, vai mexer em uma ferida muito, mal cheirosa, vamos dizer assim, onde você mostra que, você fala, entra com um discurso que respeita a diferença, mas, se esvazia quando você se encontra com a realidade, então, ninguém quer realmente sair do discurso para a prática, quando a Ford, quando as outras instituições realmente quiserem discutir uma educação de qualidade, olhando e respeitando as diferenças, eu já falei que eu gosto muito dessa fala da arte, que é respeito, quando a educação, os gestores de educação na cidade, no Estado e no Brasil, se proporem realmente a fazer o respeito à educação, aí o respeito é respeitar as pessoas que procuram esse acesso à educação, aí a gente pode aí realmente falar sobre uma educação de qualidade, enquanto ficar só no papel, cara, te respondendo ali, a Ford não tem interesse de fazer com que o Neave decole, porque foi um negócio político, a gente levou quatro anos para poder implementar o Neave lá dentro, enquanto o Neave, você sabe que a gente não tem uma força política ali dentro da instituição para procurar, para propor isso, para propor aquilo, está sempre com o chapéu na mão pedindo, 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 enquanto você paga a Ford, no caso, a instituição ali educacional, se dá mais vantagem ou se prioriza mais coisas que sejam palpáveis, né? Eu sei que a instituição tem que ganhar dinheiro, mas se você faz educação, falar assim, no Brasil investe ou se paga, no mundo se paga os professores anual, 40 mil dólares anual de professores ganham, no Brasil, se a gente for equiparar, são 20 mil dólares por ano, ou seja, botar lá 20 mil, 22 mil, aqui no anual o professor ganha, é o país que menos paga o profissional, professores, então, se você investe realmente em educação, uma educação dessa que, vou botar o exemplo que a Ângela, a Ângela faz ali em Gaspar, que está aqui nos ouvindo, ela faz um projeto de educação com viés étnico-racial, quando as crianças e os jovens adolescentes lá entenderam qual é o negócio, ninguém está pregando que o homem negro, a mulher negra é melhor do que o não negro, isso aqui, ela só está mostrando o outro lado da moeda, dizendo assim, olha, hoje nós temos acesso a uma educação eurocentrista que nos diz que o correto é isso, mas eu vou estar te mostrando outro jeito de ver educação, que é de matriz africana, poderia se mostrar outro jeito de falar de educação que seriam as orientais, mas aqui no Brasil se prioriza muito esse olhar eurocêntrico, vamos dizer assim, então, para quem é historiador mesmo, 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 eu não sou historiador, mas eu leio alguns historiadores e leio, ao meu ver, o principal historiador na atualidade, que é o caso de Aníbal Soares, que só aborda a questão da negritude no Brasil sobre a questão do olhar educacional e histórico também, só para quem não sabe, o Carlos Eugênio é o cara que orienta, é o gestor da pesquisa do caso do Valon, onde se mostraram, se encontraram 50 mil ossadas de homens e mulheres escravizados aqui no Brasil. O cais do Valon, que o professor Tigre coloca, foi recentemente, faz um ano, um ano, máximo um ano, um ano e pouco, foi encontrado no Rio de Janeiro, numa revitalização do cais do Porto ali no Rio de Janeiro, foi encontrado mais de quantas mil ossadas? 50 mil. Mais de 50 mil ossadas de negros e negras que foram enterrados ali. Então, a história brasileira, ó, ó, agora, 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 eu dei valor. Já vou aproveitar, então, mandar um beijo para a Camila, que ela está em aula, mas agradece a vivência que a gente está passando aqui, ela vai assistir depois, então, um beijo nossa Camila, nossa musicista, né, Fábia Wolf, boa noite, a Ângela colocando aqui, tentamos mostrar um pouco da nossa história, que os livros não contam. A Ângela é uma professora fantástica, é uma professora que merece todo o respeito, todos os créditos, todas as homenagens possíveis e imagináveis, e que se a Prefeitura de Gaspar, né, fosse comprometida com a educação de verdade, olharia para a escola da Ângela com um carinho especial, porque o trabalho que ela faz, e aí, não é, não é puxar sardinha para a brasa, ou seja, não é você só falar, eu estou elogiando porque ela faz um trabalho voltado para a negritude, não, não, ela faz um trabalho de educação, ela faz um trabalho aonde, ela precisa ter as questões eurocentristas, a educação eurocentrista colocada para dentro da escola, mas ela traz essa África para dentro dessa escola, né, Ângela, coloca o nome da sua escola aqui que eu quero falar o nome da escola, Marcelo Canai lá de Balneário Camborião, um beijo, meu lindo, e só para os desavisados, para dizer que eu não falei das flores, o Flamengo está tomando de 1 a 0 do Bragantino no Maracanã, tá, então para dizer que eu não falei de coisa boa hoje, estou falando aqui, Flamengo está tomando de 1 a 0 do Bragantino, ô professor, volta para a tela, tu está dividido, isso, voltou, o que você está, volta para cá, o pessoal quer ver tua careta, nós estamos quase chegando no final, e aí eu vou te provocar de novo, eu quero, eu quero assim, eu quero o tigre ácido, o tigre que gosta de chegar com os dois pés no peito, Mayla, Colofé, minha linda, um beijão, Frei Godofredo Furtado, é isso, Frei Godofredo, Flávio Gaspar, do nada não, Guilherme, é 1 a 0 para o Bragantino, então eu só estou dando a informação, como diz o comandante Jefferson em uma outra live, eu agora também sou repórter, e repórter fala a verdade, e o Bragantino está dando de 1 a 0, foi do nada não, eu gosto de deixar o sapo deles, o tigre ácido, o tigre que dá com os dois pés no peito, como penúltima pergunta, porque nunca haverá uma última pergunta na nossa vivência, como é que você enxerga essas eleições municipais em Blumenau, do ponto de vista de propostas reais, do ponto de vista social, você realmente acredita que nós teremos alguma mudança real para 21, ou a educação para 21 vai estar tão pior quanto esteve em 20, tendo em vista que 20 não teve nada? É, eu falei para você estudar antes de vir falar. Quem me conhece sabe qual é a minha opinião sobre política, política, apesar de todos nós somos políticos, todos nós tentamos convencer a outra pessoa que nós temos uma fala melhor, que nós nos vestimos melhor, que eu sou o homem mais lindo do mundo para a minha mulher ter se apaixonado por mim, estar comigo há 20 anos, então, todos nós somos políticos, partindo daí, aí nós vamos para o político profissional. Agora, tu acabou de fazer uma política para depois a política profissional, ela no Brasil, ela é, ninguém precisa dizer o que ela realmente é, todo mundo está vendo, se apostou em um salvador que deu a sorte de ter no nome como Messias, o cara não tem como se descrever uma pessoa dessa e tampouco descrever quem realmente acreditou, né, se foi modificado. Então, aqui no município, trazendo para o município, corre o risco de se repetir essa, essa, esse acreditar em um novo Messias, né, que foi, um que foi na cauda do Messias, os outros Messias que já estavam, já estavam na prefeitura e estão agora, que é o caso do prefeito, né, eu sou, eu sou funcionário público, então, não tem porquê não falar, né, e o que me preocupa mesmo é, são, já prestar atenção nas pessoas que se julgam, se propuseram a ser vereador, já procuraram a história dessas pessoas ali, para ver o que é que eles fizeram para a comunidade, realmente, aí eu, eu fico olhando um dos nossos vereadores aqui do bairro da Itacova Central, pô, os caras, essa pessoa foi eleito oito vezes, cara, e vereadores que são eleitos duas, três, quatro vezes, outros que fizeram, não respeitam a mulher, não respeitam a criança, não faz isso e aquilo, essas pessoas vão chegar aqui com discursos que vão melhorar a cidade, que vão, hoje eu, hoje eu flaguei um carro de um candidato aí, parar em uma pracinha aqui, tirar foto da pracinha, para dizer que vai melhorar a pracinha, cara, amigo, se você mostrar para a gente, eu falo para as pessoas que fazem aula comigo, seja ela na universidade, seja ela no bairro, pede para essas pessoas apresentarem o projeto deles, para a cidade, um projeto que realmente seja execuível, seja, consiga realmente colocar em prática, aí o cara disse que vai mudar, vai fazer isso para a educação, cara, você tem que melhorar a educação, o projeto educacional no Brasil é o melhor do mundo no papel, eu só tenho que fazer essa coisa acontecer, só tem que fazer isso acontecer, aí vem um imbecil dizendo que vai, que está mudando a lei agora para a questão das crianças especiais, imbecilidade, e aí vem outros caras querendo fazer a mesma coisa, aí no município ninguém fala nada, então, vai me perguntar de política, se eles, como é que eu vejo, cara, não tem salvação, não, não tem, não tem, eu não, eu não, e olha, eu estou falando porque eu tomo cuidado de assistir cada uma dessas figuras falando na TV, dizendo que vão fazer isso aqui, hoje falaram sobre a questão do trânsito, amigo. Então, tu é masoquista, tu é masoquista igual eu, né, porque eu, 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 eu sinceramente, o pessoal fala, tu gosta de assistir horário eleitoral, eu falei, eu não gosto de assistir horário eleitoral, mas eu preciso assistir horário eleitoral porque faz parte, obviamente, do meu dia a dia lidar com esse tipo de pessoas ligadas à política partidária, mas mais do que isso, os discursos repetem de tal forma, e aí nós temos 12 pessoas falando a mesma coisa com alguns que não sabem o que estão falando e aí falam absurdos homéricos, assim, mas é o mesmo discurso, não há, isso que tu falou agora é de extrema importância, e se eu tiver, eu tiver e eu preciso encerrar a nossa, a nossa resenha, eu coloco para você o seguinte, se todo mundo tiver essa preocupação que você acabou de colocar, de se preocupar quem é o cara que está te pedindo voto, quem é esse cara que está indo lá tirar foto e propondo algo que não cabe a ele necessariamente fazer, né, nós não precisamos de síndicos na Câmara de Vereadores, a gente precisa de pessoas que necessariamente cumpram com a função, que é fiscalizar o prefeito, que é propor alguma lei real e execuível, né, execuível, algo que possa ser executado na função dele, eu estava ouvindo um especialista falar esses dias atrás, sem exagero nenhum, cerca de cada 10 projetos que se apresentou nessa última legislatura da Câmara de Vereadores, não se aproveita sete, todas elas anticonstitucionais, porque foge a regra, é uma coisa de maluco, o negócio é tirar foto, chamar o cara lá para ganhar o certificado, vereador se resume em Blumenau, é isso, é dar um estipulazinho ali e dizer que faz, que não faz, ou dar bolo, né, no programa de rádio, é isso, cara, a casa aqui não está legal, eu tenho, eu falei para a minha esposa, e falo para as meninas, a gente sabe, a gente conhece a Anja, vamos mudar, vamos pegar essas mulheres que estão ali, mulheres que são candidatas, primeiro olha quais são os projetos delas, porque tem muitas que estão lá, por alguns interesses que não são delas, são dos outros lá, mas tem muitas mulheres boas, realmente com o desejo de fazer mudança, vamos eleger essa mulherada aí, vamos eleger essa rapaziada aí, ao contrário do machismo, do cara que é o bandão, que manda, que bate na mulher em casa, que tem isso e aquilo, não eleger esses caras, mas eleger os meninos LGBTQI+, se não me engano, eleger as meninas, tirar essa, tira, eu concordo com o negócio que está rolando na campanha, não a reeleição de nenhum vereador da cidade de Lumenau, nenhum, com a proposta de realmente mudar a cara de Lumenau e mudar as políticas públicas, seja ela em educação, seja ela em saúde, seja ela principalmente em segurança, tu teve aqui, falando contigo, o tenente coronel, desculpa, eu não lembro, comandante Jefferson, comandante Jefferson, trazer esses caras para discutir o que é política pública com a comunidade, trazer os entendedores de educação para discutir realmente, e não só ficar maquiado ou maquiadinho bonitinho para a TV para dar reportagem, o negócio é ação, você ser pragmático mesmo, chega lá, aqui, o projeto é esse, eu vou fazer a execução dele, discutir, executar, é isso, a educação precisa de respeito, a gente precisa de respeitar isso. Mestre Tigre, é muito bom, quando eu chamei o Mestre Tigre, pessoal, para fazer o resenha nessa quinta-feira, a gente nem se ligou que era dia dos professores, olha que, que homem, que homem, é o primeiro que tem coragem de levantar uma taça de vinho no resenha, eu que sou o resenheiro, fico tomando café, eu tomo café, minha Ogum aqui, Ogum Ye, meu pai aqui, estou na canequinha aqui, mas semana que vem eu prometo para vocês, eu prometo, como, já que está na época de fazer promessa, eu prometo que terá uma caneca de chope aqui, não vai ser caneca de café, eu vou até perguntar para a produção, produção, pode levantar uma caneca de chope aqui, produção? produção vai me responder daqui a pouco, o pessoal me perguntou também, você falou que era um bate-papo, então, mas é resenha e eu falo, gente, é resenha e eu fico tomando café, nove horas da noite tomando café, vai dormir três da manhã, dá nisso, eu quero, o pessoal me perguntou, o pessoal está me perguntando em um outro chat aqui, onde é que está a boina? Está lavando, a boina precisa lavar também, ela estava vindo atrás de mim, é onde eu ia, a boina ia atrás, então eu tive que botar para lavar, só tinha, quem quiser me dar mais uma branquinha aí, eu uso, estou careca, que feio. Minha gente, minha gente, muito obrigado, mestre Tigre, mestre Carlos, professor Carlos, eu quero lhe agradecer muito, por essa oportunidade que tu me deu de poder ter essa resenha contigo, a capoeira, ela vai além das questões de ancestralidade, porque ela consegue, eu acho que ela, ela é ancestral por isso, ela toca as pessoas, ela toca, o invisível trabalha através da capoeira, então é muito especial ver a capoeira, é uma das minhas grandes frustrações como homem preto, não saber jogar capoeira, então, ou dançar, ou lutar, como o senhor mesmo apresentou aí para a gente, como você me apresentou, então, eu como homem preto, me sinto envergonhado, ainda bem que eu não fico vermelho, mas, em nome do mestre Tigre, eu quero deixar aqui o meu abraço mais fraterno a todos os professores que fizeram uma, 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 uma diferença na minha vida, professores que me trouxeram para essa discussão étnica, racial, me chamando a responsabilidade como um homem preto, como um preto profissional na área da advocacia, dizer alguns nomes aqui, mas, assim, muito por baixo, tá, gente, porque é muito professor que fez diferença na minha vida, mas, em especial, no direito, eu deixo um abraço, Fernando Novelli, Leonardo Beduschi, são os dois, são os dois principais, assim, ai, meu Deus, está me fugindo o nome dele, o nosso amigo argentino, Florit, ai, quase esqueci, professor Florit, que foi o cara que me apresentou numa palestra na sala de aula de sociologia jurídica, ele apresentou para mim, levou um cara para fazer palestra para a sala de aula e para falar de candomblé, cara, no meio de uma aula de sociologia jurídica, eu falei, candomblé, blumenau, furbi, que história é essa, né, e graças aos nossos guias, graças aos nossos voduns, nosso pai Oxalá, hoje eu estou aqui como um praticante do candomblé e tendo a minha religião como a Umbanda, professor Carlos Silva, mestre Carlos, doutor Carlos, né, um cara que me chamou na chincha, né, me chamou na chincha, professora Jeruzi Romão, professor José Indoença, mandar um beijo para minha mãe, Valquíria, que também, é, mãe Eikeide Valquíria, que também é professora, professora, então assim, a todos, a Camila, a musicista, a nossa Camila, professora, Annelise, né, Annelise Donaduzi, ela não gosta que eu chame ela de professora, mas ela é professora universitária, mas também é psicopedagoga, mas ela é professora, a todas vocês, e a todos vocês que passaram e fizeram parte da minha formação acadêmica e profissional, o meu beijo, o meu muito obrigado, professor Mestre, muito obrigado mesmo, muito Axé, na sua caminhada. Obrigado, obrigado, deixa eu agradecer também ali a professora Jeruzi Romão, mulher maravilhosa, educadora de ponta, que traz a Antonieta de Barros aí, trouxe, nos apresentou no Encontro Feminismo e sobre o Feminismo na FURB, agradecer a professora Joana Sérgio Passos, o nosso double doc, né? Double doc? É, duas vezes doutor, José Endoença, negrão na cidade, professor Adolfo Ramos Lamar, negrão, professor da Universidade Regional de Blumenau, são poucos os professores pretos na Universidade Regional de Blumenau, mas a esses, deu carinho. Professor Sandro, que está à frente do MEAB hoje. tem outros, né? Mas os que estão à frente do MEAB na discussão de ancestralidade africana, são essas pessoas aí, esses três homens na cidade. Então, meu, muito obrigado, muito obrigado mesmo a você, legal. Marco, que está me ensinando muita coisa sobre os horários da política e como falar e como se esquivarem as perguntas. para todos. Ângela, minha querida, continue com o seu trabalho. Professora Ângela. Essa mulher é demais, quem não conhece o trabalho dela, vai conhecer, que vai aprender muito. Vocês são educadores na cidade de Blumenau, na cidade vizinha. Gaspar, você faz um projeto muito maravilhoso. Procurem ela, que ela vai mostrar os caminhos das pedras. As professoras Renatas, do IFESC e da UFESC. Isso. Nós vamos ficar aqui a noite inteira também falando de um monte de professores, um monte de educadores, um monte de gente que é dedicada à causa da educação. Educação. Educação no sentido amplo da palavra. A educação que transforma. A educação que leva para algum lugar. Gente, muito obrigado. Esse foi o resenha de preto especial Dia dos Professores com esse mestre querido que nunca envelhece. Esse cara já tem 70 anos, não parece, mas olha a carinha dele. Um beijo, minha gente. Até quinta-feira que vem com o resenha de preto. E se liga, se liga, a eleição está aí e precisa ficar antenado. Não cai no conto do vigário. Não cai no conto. Precisa eleger alguém. Isso vai ter que eleger. que eleja quem você acha que deve fazer. Mas, presta atenção. Que depois, querido, só quatro anos depois. Não adianta ficar falando de impeachment como estão falando aí, não. Beijo, rapaziada. Beijo, galera. Até quinta-feira que vem. Muito obrigado pela companhia. Tchau. Tchau. Um abraço a todos. Todos.